Quatro dicas que você precisa saber sobre o motor THP Flex. A primeira dica é, o primeiro veículo a ser comercializado no Brasil com uma atualização THP Flex foi o Peugeot 2008. E a segunda dica é, nem todo motor THP Flex é 100% atualizado. Isso eu vou te mostrar. E na terceira dica, para provar para vocês, a bomba de alta é atualizada, a tampa é atualizada, o tubo é atualizado. Mas, na quarta dica, eu vou mostrar para vocês que a corrente não é atualizada. E na quarta dica, então, eu vou mostrar para vocês que esse carro está com a corrente desatualizada. Olha aqui, se vocês verem aqui, no meio dos elos não tem esses furinhos. E na corrente atualizada, ele tem esses furinhos. Olha o que serve. Para aumentar a lubrificação no meio dos elos da corrente e não ter um desgaste precoce. E aí, gostou dessas dicas? Já me segue aí para mais dicas.